Música Novado seja o Senhor Também queremos dar um aviso muito especial Hoje à noite Quer dizer, esse fim de semana está havendo a conferência de jovens no Chile E os jovens do Chile, como em todos os outros lugares Os jovens do Chile são muito absolutos Eles amam a palavra de Deus, amam a palavra profética Então na programação da conferência de jovens no Chile Eles incluíram a palavra de sábado à noite E domingo de manhã, como parte Como fazendo parte da conferência Então nós estamos mencionando isso Para enviar um grande abraço E saudações A nossos amados jovens De Chile Então, como eu não tenho ido para vários países De língua espanhola, então tenho saudade de falar espanhol Amados hermanos jovens De Chile, um grande abraço A todos vocês Estamos muito contentos de que vocês agora estão participando Dela palavra desta noite e manhã por la manhã E que estes dois mensagens Formam parte da conferência de vocês Então, se saluda a todos vocês E que Deus bendiga A todos os jovens do Chile Então, louvados seja o Senhor Nós estamos muito contentes Hoje à noite nós vamos seguir adiante Nós vamos para a parte 12 Dessa palavra que nós temos falado todos os sábados à noite Já por algum tempo Intitulado A palavra da reconciliação Parte 12 Nós estamos vendo agora Nessas últimas semanas Temos visto o Salmo 23 Então, na semana passada Nós entramos no terceiro estágio O primeiro estágio é o estágio inicial Em que nós desfrutamos Cristo Como o nosso alimento abundante Como os pastos verdejantes Desfrutamos o Espírito Como as águas de descanso Como os rios de água viva Daí o Senhor nos leva A experimentar algo mais profundo O Senhor nos leva Para o segundo estágio Eu quero mais uma vez esclarecer Que os estágios aqui Não são sequenciais São paralelas À medida que vamos desfrutando O Senhor e o Espírito No primeiro estágio O Senhor também nos leva A desfrutar o Senhor No segundo estágio Depois também O terceiro estágio São linhas paralelas E simultâneas Assim como os quatro Cavalos, né? A corrida dos quatro cavalos De Apocalipse Então ali também Todos os quatro cavalos Não são sequenciais Mas são simultâneas É uma corrida de quatro cavalos Que descrevem a situação mundial Então aqui também Em Salmo 23 Nós temos esses estágios E no terceiro estágio O que nós vimos na semana passada? Nós vimos que o terceiro estágio É o estágio De nós atravessarmos O vale da sombra da morte É uma experiência Profunda de Cristo É uma experiência De Cristo No meio das tribulações No meio dos sofrimentos E é uma experiência Da presença de Cristo Então nós concluímos Na semana passada Encorajando os irmãos O versículo Vamos ler o versículo Eu vou ler os três primeiros versículos Os quatro primeiros versículos De Salmo 23 O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Ele me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto das águas de descanso Refrigera-me a alma Ou restaura-me a alma Repara-me a alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão E o teu cajado Me consolam Então aqui nós Temos Os três estágios No estágio um Já falamos Cristo como Nossos pastos verdejantes É o estágio inicial Em que nós somos cuidados Pelo pastor Para nós crescermos em vida Desfrutamos do Espírito Como as águas de descanso No estágio dois E o Senhor nos leva A andar Nas veredas da justiça Então aí já entra o Evangelho do Reino Não é só mais a salvação inicial O Senhor já nos coloca Na senda estreita No caminho apertado E a entrar pela porta estreita Para nos conduzir já Com direção ao Reino Em direção ao Reino O Senhor já deixa a nossa meta Bem clara para nós Que Ele nos pastoreia hoje Ele é o nosso pastor Para nos alimentar Para cuidar de nós Para crescermos em vida Para que possamos Ser treinados Aperfeiçoados A fazer a vontade de Deus A sermos amadurecidos em vida E também na experiência De servir o Senhor Para que possamos ser Parte do exército do Senhor Para lutarmos juntamente com Ele Pelos interesses dEle aqui na terra Para que um dia Nós possamos reinar Juntamente com Ele Fazendo parte desse Filho varão Do seu exército Louvado seja o Senhor Então O terceiro estágio Nós vimos na semana passada É o estágio Em que nós atravessamos O vale da sombra da morte Então nós Falamos vários versículos De que não existe atalho Não existe atalho Para chegarmos ao reino É necessário Que nós passemos Pelas tribulações Porque é aí Que o Senhor remove de nós Todas as coisas Que não tem nada a ver Com a sua santidade É aí que o Senhor Nos leva A Negar a nossa vida da alma Removendo de nós Todas as coisas naturais É nessa fase Que a cruz de Cristo Opera Eu só vou ler dois versículos Que nós lemos no final Da semana passada Romanos Capítulo 8 Versículo 17 Eu só vou ler Isso vai trazer A memória de vocês O que nós falamos Ora se somos filhos Somos também herdeiros Herdeiros de Deus Aqui temos os dois extremos Filhos Aqui é filho tecnon Filho Recém-nascido Numa extremidade A outra extremidade É O herdeiro Não é nem filho Maduro Filho Ruiós Mas é o herdeiro É um passo mais além O que Deus quer É nos fazer herdeiros Para nós estarmos no reino E com herdeiros Com Cristo Se com ele Sofremos Também com ele Qualificados O Senhor Eu sou forte Quando eu passo Estás comigo Estás comigo Esse é o foco É desfrutarmos A presença do Senhor Por isso Romanos 8 Versículo 17 Fala Se com ele Sofrermos Sofrer sozinho Irmãos Eu vou usar um termo assim Seria burrice Ah, eu quero sofrer Sofrer sozinho É burrice Sim, nós Não tem como escapar Não tem atalho Nós vamos ter de sofrer Mas é sofrer com Cristo Para sermos Aperfeiçoados Para amadurecermos Você sabe Tudo que diz respeito A vida Tem um grau De sofrimento Uma planta Para amadurecer Tem um grau De sofrimento Tem um grau De sofrimento Uma mulher Para dar a luz Para que um neném Nasça Tem um grau De sofrimento São nove meses De sofrimento Mas também com muita alegria No dia do parto É bastante sofrimento Essa é a vida É assim que as coisas Da vida são Não é uma coisa assim Sem vida Uma coisa material Para fabricar Uma garrafa Não tem sofrimento Uma garrafa não sofre Mas para produzir uma vida Existe o sofrimento Então vamos ler agora também Atos 14 e 22 Atos 14 e 22 Nós vamos avançar 14 e 22 Fortalecendo a alma Dos discípulos Exortando-os A permanecer firmes Na fé Isso foi Paulo E Barnabé Eles estavam Ali Na Galáxia Então Eles Participaram Percorreram Listra E Cônio Antioquia da Pesídia E Derbe Então eles Estavam ali Fortalecendo Almas dos discípulos Exortando-os A permanecer firmes Na fé E mostrando Que era necessário Nos importa A tradução Significa É necessário Mostrando a eles Que é necessário Entrar no reino de Deus De que jeito? Através de muitas tribulações Esse através É uma travessia Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte É o vale da sombra da morte Mas no outro lado Fica O reino Então queridos irmãos Fiquem encorajados Não olhem Para o vale Então nós concluímos Na semana passada Dizendo Quanto mais você Tenta sair do vale Quanto mais você Tenta escapar do vale Mais o vale se prolonga Então o que tem que fazer? Nós temos que nos aquietar Diante do Senhor E aprender a descansar no Senhor Então o nosso descanso no Senhor O nosso desfrute da presença dele O que vai fazer? Vai encurtar o vale E vai remover a morte Louvado seja o Senhor Não falemos tanto do vale Vamos esquecer um pouco o vale Vamos só focar no Senhor Porque tu estás comigo Então vamos ler alguns versículos Sobre a presença do Senhor Sobre a promessa dele De que ele estaria conosco Vamos ler Mateus capítulo 28 Mateus 28 versículo 20 Isso foi momentos antes De o Senhor ascender aos céus Então Jesus Aqui no versículo 18 Aproximando-se Falou-lhes Falou aos discípulos Isso já Depois que o Senhor Permaneceu com os discípulos Quarenta dias Depois da sua ressurreição O Senhor falou para eles Toda autoridade Foi dada no céu E na terra E de portanto Fazei discípulos De todas as nações Batizando-os Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os A guardar Todas as coisas Que vos tenho ordenado E aí vem uma promessa E eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação do século Eu espero que você e eu Queridos irmãos Todos os dias Possamos ler esse trecho É a promessa do Senhor É a promessa do Senhor Para aqueles Que amam a vinda do Senhor Para aqueles Que receberam A comissão do Senhor A comissão do Evangelho A comissão de fazer A vontade do Senhor Isso está ligado Com a guerra Da qual estamos participando Com a luta Com o que o exército Do Senhor faz O exército do Senhor Hoje está resgatando As pessoas Da perdição Resgatando as pessoas Do lago de fogo Trazendo as pessoas Para o reino de Deus E também Levando as pessoas A amadurecer Para não só estar Na eternidade Com o Senhor Mas também Fazer parte Do filho varão Para estar No reino milenar Para reinar com o Senhor Então aqui fala Idio portanto Fazer discípulos De todas as nações Batizando-os Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Isso é o que? Isso é Levar as pessoas A conhecer o Senhor A serem salvas E a conhecer o pastor Como pastos verdejantes E conhecer o Espírito Como águas de descanso É o estágio inicial Mas daí logo em seguida Vem O versículo 20 Ensinando-os A guardar Todas as coisas Que vos tem ordenado O que é isso? Isso é O Senhor Como pastor Nos guiando Pelas veredas Da justiça O Evangelho da Graça É nos tornar Discípulos do Senhor Para receber a vida Eterna Sendo batizados Mas o Evangelho do Reino É nós guardarmos Todas as coisas Que o Senhor Nos tem ordenado Então aqui nós já vemos Salmo 23 Versículos 2 e 3 O primeiro estágio Está no versículo 19 E o segundo estágio Está no versículo 20 São as veredas Da justiça É a palavra Da justiça No versículo 19 É o leite O leite espiritual No versículo 20 É o alimento sólido Guardar Todas as coisas Que o Senhor Nos tem ordenado É fazer a vontade Do Senhor E aí vem a promessa A promessa A promessa do que? A promessa De que Ele Estaria conosco Esse é o versículo 4 de Salmo 23 A presença Dele Porque tu Estás comigo Então tendo Essa promessa Nós encaramos O vale da sombra Da morte Não tem como evitar Então Do outro lado Fica o reino Nós precisamos Passar Mas graças a Deus Não passamos Sozinho não Nós passamos Junto com os irmãos Com o exército Do Senhor Irmãos Quando eu estou Com o exército Do Senhor Ah Os jovens lá do Chile Vocês são o exército Do Senhor Os jovens E os adolescentes Agora vão ter A sua conferência Conferência de geração Santa Conferência de jovens Vocês são o exército Do Senhor Vocês não estão sozinhos Não andem sozinhos Nós não temeremos Mal nenhum Porque o Senhor Está conosco E nós estamos Junto com o rebanho São as ovelhas Andando juntas Então Eis que estou Convosco Todos os dias Até a consumação Do século Então aqui nós temos Salmo 23 Versículo 2 3 e 4 Louvado Seria o Senhor Temos a promessa De que Ele estaria Conosco Todos os dias Até a consumação Do século Vamos ler também Deuteronome 31 Versículo 8 Deuteronome 31 Versículo 8 O Senhor É quem vai Adiante de ti Querido irmão Querida irmã Que você que está Me ouvindo Hoje à noite O Senhor É quem vai Adiante de ti Ele é o nosso Pastor Ele está Conduzindo o rebanho E eu sou Uma ovelha Desse rebanho Eu estou Olhando para o pastor Ele está Diante de mim Ele está Diante de você Está diante de nós Ele será contigo Não te deixará Ainda que eu ande Pelo vale da soma Da morte Não temerem mal nenhum Porque tu estás comigo Ele será contigo Não te deixará Nem te desamparará Oh que promessa Maravilhosa O Senhor Nosso pastor Não te deixará Nem te desamparará Querido irmão Querido irmão Querida irmã Talvez você Neste momento Alguns de vocês Sentem um pouco Desamparados Estão um pouco Sem rumo Sentem que Talvez Sintam um pouco Abandonados E o inimigo Vai querer explorar Esse sentimento Para derrubar você Não dê ouvidos A ele Dê um passo De fé Creia no Senhor Apegue-se ao rebanho Quando existe Um rebanho E vem os lobos Os lobos Não atacam O miolo do rebanho Eles correm E tentam Dispersar o rebanho E aquelas ovelhas Que estão meio soltas Longe do rebanho São essas ovelhas Que o lobo ataca Isso acontece Com todas Os animais selvagens Os predadores Seja rebanho De ovelhas Ou rebanho De Bisões De búfalos Qualquer Rebanho que seja Sempre procure isolar Não se isole Do rebanho Busque a comunhão Do corpo Esteja junto Com o rebanho O pastor Está contigo Ele não te deixará Nem te desemparará Então não temas Nem te atemorizes Aí precisa De um elemento De fé Nós precisamos Crer Mesmo que você Não sinta Dê um passo De fé Muitas vezes O senhor Nos leva Também Nessa travessia Do vale Da sombra Da morte Você se sente Envolto Pela sombra Da morte Que rodeia você Então você sente Puxa estou sozinho Não Aí nesse momento Deus também quer Que você Não Dependa só Dos seus sentimentos Mas creia Na palavra Dele Por isso que é importante Orar e ler a palavra Invocar o nome Do senhor Orar e ler a palavra No momento que você Sente solidão Se sente sozinho Ou sozinha Sente que Está desamparado Ninguém está Se preocupando Com você Ninguém se lembra De você Não acredite Nessas mentiras Proclame Levante-se Pega sua Bíblia E proclame O senhor É quem vai Adiante de mim Amém O senhor É quem vai Adiante de mim Ele será Comigo Ele é Comigo O senhor É comigo Satanás Eu não vou Ouvir as suas mentiras O senhor É comigo Eu estou No rebanho Eu faço Parte desse Rebanho Estou junto Com as ovelhas O senhor Não me deixará O senhor Não me Desamparará Portanto Eu não vou Temer Eu não vou Me atemorizar Isso é o que? É a palavra Do seu testemunho Eu falei O irmão Pedro Falou bastante Nas mensagens Que ele deu Domingo de manhã Sobre os vencedores De Apocalipse 12 Eles o venceram De que jeito? Pelo sangue Do cordeiro E pela palavra Do testemunho Que deram É neste momento Que nós precisamos Dar o testemunho O testemunho Por um lado É o viver O testemunho também É proclamar É crer Na palavra de Deus A palavra Do testemunho É você Testemunhar Diante do universo Através Com a palavra De que o senhor É comigo Louvado ser o senhor Vamos ler também agora Segunda Timóteo 4,22 Segunda Timóteo 4,22 Esse versículo é clássico O senhor seja Com o teu espírito A graça Seja convosco O senhor Seja com o teu espírito O nosso espírito É um espírito Com o senhor Aquele que se une Ao senhor É um espírito Com ele Por isso Neste dia de pandemia Neste dia de isolamento Nós falamos Na semana passada Também Nós precisamos Exercitar O nosso espírito Nós temos aquela palavra Para os jovens Com o tema O bombardeio O inimigo pode tocar No seu corpo Fazer você adoecer O inimigo pode atacar Sua emoção Sua mente Você fica debaixo Do bombardeio Sua mente pode ser abalada Você pode ser abalado Mentalmente Ou emocionalmente Mas tem Uma parte do seu ser Do seu ser tripartido Que o inimigo Não consegue tocar É o seu espírito Primeiro João fala isso Aquele que nasce de Deus O maligno Não lhe toca Por isso que é importante Você e eu Exercitarmos Nosso espírito O senhor É com o teu espírito Quando você exercita O seu espírito Coloca tua mente Sobre o espírito Especialmente Neste dia de pandemia De isolamento Nossa mente Está sendo o alvo Do ataque do inimigo O corpo Por um lado É o alvo Do ataque Do inimigo Através do Coronavírus Mas o inimigo Também quer aproveitar Esse momento Que nós estamos Fora da nossa Zona de conforto Fora do nosso Do nosso Do nosso viver habitual Uma coisa nova Uma coisa que nós Nunca experimentamos antes Então a gente fica Fragilizado Na emoção E na mente Da inimigo Em atacar Esse é o momento Que nós precisamos Colocar a mente No espírito Exercitar o nosso espírito Invocando muito O nome do Senhor Orando Não só em silêncio Mas realmente gritando Ele está em casa Então pode pular Ó Senhor Jesus Ó Senhor Jesus O Senhor é meu pastor Nada me faltará O Senhor é meu pastor Nada me faltará Não temer mal nenhum Porque tu estás comigo Não temer mal nenhum Porque tu estás comigo Irmão Exercitar o nosso espírito Leva os seus filhos Exercitar o espírito Se os filhinhos pequenos Leva eles a estar o espírito Até Olha Marchem Marchem em volta da sala Marchem Ó Senhor Jesus Ó Senhor Faça algumas loucuras Em casa Louvado ser o Senhor Bom Então Ele está conosco Daí A frase final Desse versículo Fala O teu bordão E o teu cajado Me consolam Me encorajam Então eu vou falar um pouquinho Sobre o bordão e o cajado O Pedro também já falou algumas vezes Lá domingo de manhã Eu vou explicar um pouquinho também Vamos projetar A imagem do bordão e do cajado Para os irmãos verem Tá Então Vamos projetar na tela Esse é o Cajado e o bordão O cajado está do lado esquerdo O bordão está do lado direito O bordão também é chamado Vara Tá Vara Então dependendo da versão É vara A tua vara E o teu cajado Me consola Então do lado direito É a vara Ou o bordão Do lado esquerdo É o cajado O cajado tem na sua extremidade Uma ponta Arqueada Tá É um arco Para que que é isso Isso é usado Quando algumas ovelhas Se desgarram Se desviam Da rota da pastagem Todas as ovelhas estão indo Mas tem uma ovelha lá Sempre tem ovelhas Que procuram se desgarrar Eles não querem seguir juntos Eles saem Vem uma coisinha Ela se distrai Daí quando se distrai Sai do rebanho Pode cair no buraco Daí o pastor chega de noite Chegando a prisco Daí conta Sem ovelhas Falta uma Cadê aquela ovelha Que você perdeu É aquela ovelha Que saiu Saiu Caiu no buraco Daí o pastor tem que ir lá Buscar a ovelha perdida Então essa ovelha sai Tem algumas ovelhas Que saem da rota de pastagem Daí o pastor Daí pega O seu cajado Né Com aquela ponta Arqueada Do outro lado E O que que ele faz Ele põe aquela ponta Aquela extremidade Arqueada No pescoço Da ovelha Para puxar a ovelha De volta Ou na perna Da ovelha Para puxar ela de volta Daí o pastor puxa E a ovelha volta Para o caminho Então Esse Cajado É usado Para treinar As ovelhas Para guiar Para sustentar Por que sustentar? Porque o pastor Quer levar a ovelha Para onde tem pasto A ovelha está indo para lá Daí o pastor Vai com aquele gancho Puxa a ovelha De volta Pelo pescoço Ou pela perna Isso é usado Pelo pastor E a vara O bordão Que é chamado vara Também É utilizado Para o caso Em que algumas ovelhas São Quando as ovelhas São teimosas São teimosas Então O pastor Vai com o seu cajado Com aquela ponta Arqueada Puxando A ovelha de volta Mas ela não quer Ela não quer vir Daí são aquelas ovelhas Meio rebeldes Daí O que o pastor faz? Daí o pastor tem que usar O seu bordão Ou a sua vara Daí aquela vara É usado Para espancar Para dar alguns golpes Tá? Para disciplinar A ovelha Daí dói Daí quando faz isso aqui Daí a ovelha Se levanta Daí obedece E daí A ovelha volta Para o rebanho Tá? É uma forma de correção Tá? Para Ensinar Para disciplinar Aquelas ovelhas Que são mais rebeldes Então Esse par De ferramentas Tá? O cajado E o bordão O bordão E o cajado É para pôr ordem No rebanho Para evitar Alvoroço Evitar confusão Então Às vezes Quando a ovelha Não quer andar Empaca ali Não adianta usar o cajado O cajado É para dar direção Mas daí Se ela empaca E não obedece Não tem outra solução Tem que usar A vara Para que a ovelha Possa Seguir adiante Né? Então Isso é o que o Senhor faz O Senhor nos dirige O Senhor nos orienta O Senhor nos guia Mas o Senhor também nos Disciplina Ele também nos disciplina Então Amados irmãos Aqui fala Não temerem mal nenhum Porque tu estás comigo Eu me sinto seguro No rebanho Irmãos Porque eu sei Que o Senhor me ama Você sabe Que o Senhor ama você? O Senhor ama você Qual é o símbolo Do amor dele? É a sua vara O seu bordão E o seu cajado Ele não vai me deixar Desgarrar não Quando eu saio Ele vai usar o cajado dele Para me puxar de volta Quando eu sou obediente É bem suave Mas às vezes Eu sou rebelde Você é rebelde? Você é rebelde? Quantas vezes nós somos rebeldes? Levou um tempo Para o Senhor Poder nos domar Né irmãos? Muitas vezes Como Cântico dos Cânticos Fala Nós somos como aquele Cavalo selvagem A égua selvagem De faraó Então o Senhor Tem que nos domar Então o Senhor Não nos disciplina Então existe na Bíblia Essa questão da disciplina Então eu vou ler Alguns versículos Para vocês Da correção do Senhor Hebreus capítulo 12 Hebreus capítulo 12 Hebreus capítulo 12 Versículo 4 Ora na nossa Na vossa luta Contra o pecado Ainda não tendes resistido Até o sangue E estáis esquecidos Da exortação Que como a filhos Discorre convosco Filho meu Não Menosprezes A correção Que vem do Senhor Nem desmaies Quando por ele És reprovado A tua vara O teu bordão E o teu cajado Me consolam Me encorajam Eu tenho que ficar Encorajado Quando o Senhor Me corrige Eu não quero Menosprezar A correção Do Senhor Porque o Senhor Versículo 6 Corrige A quem ama E açoita Todo filho A quem recebe Muitas vezes nós temos o conceito Quando somos corrigidos Pelo Senhor O Senhor não me ama Se me amasse Ele não me disciplinaria Não me corrigiria Pelo contrário Pelo contrário Ele nos corrige Porque ele não nos ama Versículo 7 É para a disciplina Que perseverais Deus Vos trata Como Filhos Você é filho de Deus Eu sou filho de Deus Pois Que filho Há que o pai não corrige O pai e a mãe Corrigem Mas se estáis sem correção De que todos Se tem tornado participantes Logo Sois bastardos E não filhos Se Deus não corrige Se Deus não corrigisse Aí sim Que nós não seríamos consolados Eu fico consolado Queridos irmãos Quando Deus me corrige Pode soar Como um paradoxo Algo conflitivo Mas é verdade Porque quando eu vejo A mão de Deus Me corrigindo Eu me sinto encorajado Eu vejo Deus tu me amas Porque eu sou teu filho Se Deus me deixasse solto Não se importasse comigo Deixasse fazer o que eu quisesse Aí eu que deveria me preocupar Porque daí eu talvez Fosse filho bastardo Não seria filho de Deus Eu me lembro Quando eu era pequeno Eu tive muita experiência De infância Com Miguel Meu irmão Com Jônada Salomão Especialmente com Miguel Eu apanhei muito Quando eu era criança Apanhei muito Eu era muito travesso Eu judiava Dos meus irmãos menores Especialmente o Miguel Judiava muito dele Por isso que ele é Do jeito que ele é hoje Brincadeira Então E daí Puxa Meu pai e minha mãe Me disciplinavam muito Eles me davam sempre Três advertências Especialmente meu pai E eu ainda era teimoso Era rebelde Depois Depois da terceira advertência E eu fazia de novo Eu apanhava Eu apanhava E quando meu pai Não estava em casa Minha mãe também Me disciplinava Daí com minha mãe Respondia Fala assim Olha os meus amigos Aí da rua As mães A mãe deles Não corrige Você me corrige Desse jeito Por que? Você não me ama Daí minha mãe Falava comigo A mãe Ela está com agora 90 anos de idade Ela falava comigo Eu corrijo você Porque você é meu filho Eles não são meus filhos Então não tenho como Corrigi-los Mas você é meu filho Por isso que eu corrijo você Então queridos irmãos Se estáis sem correção De que todos Se tem tornado participantes Logo sois bastardos E não filhos Além disso Tínhamos os nossos pais Segundo a carne Que nos corrigiam E os respeitávamos Não havemos de estar Em muito maior submissão Ao pai espiritual E então viveremos A correção Que o nosso Bom pastor Nos dá É para que nós Vivamos E não morramos Pois ele nos corrige Por pouco tempo Segundo o melhor Lhes parecia Deus porém Nos disciplina Para aproveitamento Afim de sermos Olha só Que coisa maravilhosa Irmãos Sermos o que? Participantes Da sua santidade O irmão Pedro Dong Tem falado tanto conosco De nós sermos inseridos Em Deus Sermos inseridos Nessa harmonia Que há no Deus triuno Na sua santidade Esse processo De disciplina Irmãos É para nos limpar Para nos purificar Para nos tornar Santo Para nos sermos Mais iguais Ao que Deus é Em sua vida E natureza Então É algo maravilhoso É para nós fazermos Parte do seu exército Aqueles que vão Cumprir a vontade De Deus Aqueles que vão ser Os vencedores Aqueles que vão fazer Parte do filho varão E das primícias Louvado seja o Senhor Toda disciplina Com efeito no momento Não parece ser motivo De alegria Mas de tristeza Ao depois Entretanto Produz fruto pacífico Aos que tem sido Por ela Exercitados Olha só Fruto de que? Da justiça São as veredas Da justiça Por isso que O caminho É apertado E a porta estreita Porque Deus Nos disciplina Especialmente Eu vou dizer uma coisa Na vida da igreja Deus Ele nos ama Demais Por um lado Desfrute É Incomparável Mas por outro lado Deus é muito Exigente Para conosco Muito exigente Para conosco Na vida Da igreja Por que? Porque ele mesmo falou A quem pouco é dado Pouco se lhes Exigirá Mas a quem Muito é dado Muito Se lhes exigirá E você e eu Nós temos de Irmãos Admitir Que Deus nos deu muito Muito Mais do que os outros Então ele Nos exige mais Por isso Restabelecei As mãos descaídas E os joelhos Trópicos Não vamos cair No meio do caminho Vamos nos animar Vamos nos levantar E continuar essa corrida E fazer Caminhos retos Para os pés O que são esses Caminhos retos Para os pés? No contexto Do Salmo 23 São as veredas Da justiça São os caminhos Retos Os caminhos Justos Para que não Se extravie O que é manco Antes seja Curado Então a sua vara E o seu cajado É para que nós Não nos extraviemos Como fala aqui No versículo 13 Mas para que nós Possamos voltar As veredas Da justiça Neste vale Da sombra Da morte Que vai nos conduzir Até o reino Então isso aqui Irmãos É a mão do Senhor É a disciplina Do Senhor Aqui eu quero Falar um pouquinho Mais sobre essa palavra O teu bordão E o teu cajado Me consolam Impressionante Irmãos Essas duas palavras Aqui Especialmente o bordão Tem sentido profético Nesse período Em que nós estamos Atravessando o vale Da sombra Da sombra Da morte É o período Que Deus Nos está treinando Para nós Reinarmos É muito fácil Reinar Irmãos Quando tudo Está bem Quem quer Reinar Eu Eu quero Reinar Mas se hoje No meio Das tribulações No meio Das dificuldades No meio Das adversidades Eu sou derrubado Qualquer coisinha Já me derruba O irmão Olha feio Para mim Eu já sou derrubado Minha esposa E eu Qualquer coisinha Nós já brigamos Nós somos derrubados Derrotados Então Irmãos Eu vou perguntar Para você Nós vamos reinar Sobre o que? Se hoje Qualquer coisinha Nós não conseguimos reinar O que é reinar? Reinar é vencer O que é ser vencedor? Ser vencedor É vencer Qualquer coisinha Me derruba Qualquer coisinha Me derrota Eu não sou um vencedor Vencedor É vencer Vencer as adversidades Vencer as crises Vencer as dificuldades Vencer os problemas Vencer o meu temperamento Vencer a minha falta de paciência Vencer o meu pavio curto Vencer É reinar A Bíblia fala Nós devemos reinar em vida O pecado O pecado vem Já me derruba Eu não consigo Me desembaraçar Do pecado Que tenazmente Me assedia Como é que eu vou vencer? Reinar É para aqueles Que conseguem Reinar hoje Reinar hoje Quer dizer o que? Deixar Cristo Reinar Cristo reina Na minha vida Para que eu Possa reinar um dia Hoje Quem deve reinar É Cristo Não eu Quando eu reino É a minha vida A vida da alma Que reina Não Eu tenho que negar A minha vida da alma E permitir que o Espírito reine Reine sobre a alma Permitir que Cristo reine sobre mim Então Isso Queridos irmãos Essa é a experiência Que nós devemos ter No vale da sombra da morte Nós estamos Sendo treinados Para reinar E essa palavra Bordão Tem a ver com isso Tem a ver com isso O bordão Significa vara Então nós temos aqui Queridos irmãos Várias versões Da Bíblia Então na Almeida Revista atualizada Ano 87 E também Ano de 1993 Que é o nosso aqui Fala Eu vou ler para vocês Irmãos Antes disso Eu deixo explicar Da seguinte maneira O Velho Testamento Está escrito No hebraico No hebraico Então quando a gente Estuda a Bíblia A gente precisa Penetrar fundo Ver o significado Das palavras Então Essa palavra Bordão Ou vara Também significa Cetro Tá Então No Salmo 23 Se você pegar As diferentes versões Você vai ver O teu bordão E o teu cajado Me consolam Quando eu era mais jovem Eu tinha Revista atualizada Anterior A de 87 E anterior A de 93 Ali fala Perdão É anterior Ali fala A tua vara E o teu cajado Me consolam É assim que eu Memorizei esse salmo A tua vara E o teu cajado Me consolam Tá E no King James Atualizado Né É uma versão Muito boa Que também Nós estamos usando Hoje Bastante Tá Eu vou falar Sobre isso Daqui a pouquinho Então No Velho Testamento O Velho Testamento Foi escrito no hebraico Mas no tempo De Jesus Alguns séculos Antes A A civilização Predominante Que havia conquistado Todo mundo Conhecido Daquela época Em volta Do Mediterrâneo Foi O Império Greco Macedônio De Alexandre o Grande Então a cultura Grega Se espalhou Por toda Europa Em volta Do Mediterrâneo Então Mesmo Ali em Israel Toda aquela região Ali Estava debaixo Da cultura grega Por isso que na Bíblia Quando você lê As epístolas Fala tanto de Gregos E judeus Judeus e gregos Porque a cultura Era grega A influência grega Era muito forte E A língua Grega Era a língua Comum Então o grego Tem o grego Clássico Mas o grego Predominante Naquelas épocas Era a língua Chamada Língua franca Que todo mundo falava Era a língua Grega Chamada O grego Koine Koine Quer dizer Comum É o grego Do povão Tá Então Muitos que Viviam naquela época Eles queriam ler O antigo testamento Eles não sabiam Ler o hebraico Então o que que houve Foi traduzida Uma versão Da bíblia hebraica Para o grego E essa versão Chamada Septuaginta Então essa Septuaginta É o nome da versão Da bíblia hebraica Traduzida Em várias etapas Para o grego Koine O grego comum O grego do povo Daí O período Foi entre o Terceiro século Antes de Cristo Até o primeiro século Antes de Cristo E foi traduzida Em Alexandria É a mais antiga Tradução Da bíblia hebraica Para o grego Então E essa tradução Foi conhecida Ficou conhecida Como a versão Do setenta Ou septuaginta É uma palavra latina Que significa setenta E o símbolo É LXX Algarismo romano LXX Quer dizer Cinquenta Mais X Que é dez Mais X Que é dez É setenta Então A tradução Fala que Setenta e dois Rabinos Seis Rabinos Para cada uma Das doze tribos Trabalharam nessa Tradução E diz a história Que completaram A tradução Em setenta e dois dias O Pentateuco só Gênesis Edo Levítico Números Deuteronome Em setenta e dois dias Eles concluíram O Pentateuco O restante Levou mais alguns séculos Para concluir Então A tradução inteira Durou do terceiro século Antes de Cristo Até o século primeiro Século um Antes de Cristo Tá Então Essa Versão Da septuaginta Desde o primeiro século Da nossa era É a versão clássica Da bíblia hebraica Para os cristãos Da língua grega Na Europa Naquela época Então era uma bíblia Muito difundida Na Europa Para aqueles que não Conheciam O hebraico E serviu como Tradução Para diversas Línguas Serviu como base Para diversas traduções Da bíblia Por que que eu falo isso Porque muitas vezes Para você entender Uma palavra Claro Você vai consultar O significado do Hebraico Mas também As vezes Ao ir para Septuaginta Que é a versão Grega do antigo testamento Você consegue tirar Um proveito Conseguir entender melhor A palavra Essa palavra O teu bordão E o teu cajado O bordão Ou a tua vara E o teu cajado A vara O bordão Na septuaginta Grega A palavra é Rabdos R-A-B-D-O-S Rabdos Lembre-se dessa palavra O teu bordão É impressionante Irmãos Como a bíblia É maravilhosa Daí você vai Em Apocalipse Capítulo 2 Vamos lá Apocalipse Capítulo 2 Versículo 26 No final Da carta A igreja Em Tiatira O Espírito Fala Ao vencedor Que guardar Até o fim As minhas obras Eu lhe darei Autoridade Sobre as nações Ou seja O vencedor Vai reinar Esses versículos Foram usados Pelo irmão Pedro Semanas atrás E Foi Muito Esclarecedor Que o irmão Pedro Falou Então isso me ajudou Também a entender Melhor essa passagem Então quem são Esses vencedores Esses vencedores Receberam autoridade Sobre as nações Olha só E com cetro De ferro As regerá E as reduzirá A pedaços Como se fossem Objetos de barro Cetro Você vai no grego Agora sim Estamos no novo testamento O novo testamento Foi escrito no grego Você vai no grego Sabe que palavra que é? Rapdos O cetro aqui É a rapdos O cetro aqui É o bordão É a vara Do pastor Interessante Vamos ler agora Apocalipse 12 Apocalipse 12 Versículo 5 Fala do nascimento Do filho varão Nasceu-lhe pois Um filho varão Que há de reger Todas as nações Com cetro de ferro De novo Cetro de ferro Essa palavra Cetro É Rabdos Rabdos O mesmo do bordão E da vara Do salmo 23 Na septuaginta Agora você vai para as traduções da bíblia em português Então a nossa versão Que é a revista atualizada Almeida revista atualizada 1993 Está escrito cetro Almeida revista atualizada De 1987 Fala cetro Agora você pega uma bíblia Almeida revista atualizada Mais antiga Daquelas que eu usava quando era criança Ali está vara A tua vara E teu cajado O King James atualizado 1999 Também fala cetro A bíblia em espanhol Reina Valera 1960 Fala vara Regerar as nações Com vara De ferro A revista E corrigida Fala vara Revista e corrigida De 1995 Fala vara A revista e corrigida Em 1999 Fala vara Ao meio da corrigida Fiel Fala vara Então irmãos É cetro ou vara Tem mais vara que cetro Então a bíblia Esse trecho ficaria assim E há de reger as nações Com vara de ferro Ou com bordão de ferro Que também significa cetro Essa palavra também significa cetro Essa palavra significa bordão Significa vara É o bordão E a vara do pastor Que também significa cetro E Apocalipse 2 Quando fala Para o vencedor da igreja Em Tiatira E com cetro de ferro As regerá Com cetro de ferro As regerá Ou com vara de ferro As regerá Ou com bordão de ferro As regerá Isso é impressionante Irmãos Ou seja No salmo 23 O bordão Ou a vara do pastor É o cetro do vencedor E o Pedro falou De novo no domingo passado Ele está falando Isso todos os domingos Um rei É um pastor Quem vai reinar É aquele Que era um pastor É o pastor É o pastor que vai reinar Quem pastoreia Quem apacenta É o que vai reinar Irmãos Isso É o que nós estamos fazendo hoje Deus está nos treinando hoje A pastorear as pessoas A cuidar das pessoas A apacentar as pessoas Para que um dia Nós também possamos reinar Eu vou continuar irmãos Falando sobre esta questão aqui Então essa palavra Cetro de ferro Em apocalipse É Rapdos É a mesma palavra Do bordão e da vara Do salmo 23 Usada Na versão Grega Do antigo testamento Na septuaginta Essa coerência aqui É impressionante Isso me toca demais Quando nós estamos passando Pelo vale da sombra Da morte Nesse período Em que nós estamos tendo Experiências profundas Com Cristo Lançando raízes Profundas nele Tendo experiência Em intimidade Com ele O que que O Senhor usa Para entrar em contato Conosco O seu bordão A sua vara E o seu cajado Para nos apacentar Para nos disciplinar Então nós estamos Familiarizados Com a vara E o cajado Com o bordão E o cajado E essa palavra Bordão E vara Tanto Queridos irmãos Tanto No hebraico Como no grego Também significa Cetro Essa vara Que o pastor Empunha Que o pastor Tem em suas mãos É também A mesma vara O mesmo cetro Que o rei Tem nas suas mãos Agora vamos continuar Irmãos Em Apocalipse 2 27 Vamos ler de novo Apocalipse 2 27 Fala assim E com cetro de ferro As regerá O vencedor Vai reger as nações Com cetro de ferro Essa palavra Reger Sabe qual que é a palavra No grego? É poimaino Que significa Pastorear Apacentar Então isso aqui irmãos É totalmente contra O nosso conceito humano Quando fala reger Governar A gente pensa na autoridade Imposição Força Pelo contrário O conceito bíblico De reger De reinar É de pastorear Eu me lembro Quando o irmão Dong Estava conosco Ele falou A autoridade na igreja Não é pela posição É pelo crescimento em vida Isso é exatamente O que a Bíblia fala aqui O reinar aqui É um pastoreio Durante o reino Nós que vamos reinar Nós não vamos ficar Exercendo autoridade Sobre as nações Nós vamos reinar Sobre as nações Nós vamos pastorear As nações Ensinando as nações A desfrutar o Senhor Eles não vão ter A vida do Senhor Dentro deles Mas eles podem Adorar o Senhor Desfrutar o Senhor Desfrutar a presença Do Senhor Nós vamos pastorear As nações E hoje também Queridos irmãos Hoje Qual é a nossa função? É pastorear os irmãos É apacentar os irmãos Ou seja Queridos irmãos A vida da igreja É um treinamento Para o nosso Reinar lá no reino Quem vai reinar Lá no reino? Quem pastoreia hoje Quem apacenta hoje Então irmãos Vamos a obra Vamos treinar Vamos praticar Não vamos ficar parados Vamos aproveitar Esse termo de pandemia De isolamento Para apacentar as pessoas Apacentar sua esposa Apacentar seu marido Apacentar seus filhos Apacentar seus pais Apacentar os vizinhos Apacentar os conhecidos Os colegas Tudo Vamos pastorear Louvado seja o Senhor E também Em Apocalipse 12, 5 Mesmo versículo Nasceu-lhe pois um filho varão Que há de reger Que há de pastorear As nações Com vara de ferro Então ó Tanto em Apocalipse 2 Nós temos as duas palavras combinadas Eu acho isso tremendo e maravilhoso Com bordão ou vara de ferro As apacentará Que maravilha Apocalipse 12, 5 E há de apacentar Pastorear as nações Com bordão de ferro Ou vara de ferro Ou seja O Salmo 23 Irmãos Esse versículo 4 Do Salmo 23 O teu bordão E teu cajado Me consolam É profético Aponta já lá Para o reino Quando os vencedores Irão pastorear as nações Com bordão de ferro É profético Ou seja A travessia do vale Da sombra da morte É para nos treinar É para nos treinar A reinarmos com o Senhor um dia Uau Esse é o estágio 3 Esse é o terceiro Perdão Esse é Exatamente Esse é o Final do terceiro estágio O primeiro estágio É o desfrute de Cristo E do Espírito Como pastos Verdejantes Águas de descanso Daí o Senhor abre para nós O segundo estágio Paralelo Então o Senhor nos guia Pelos caminhos Pelas veredas da justiça Para nós Sermos Treinados Na palavra Da justiça Nos alimentar Do alimento sólido Não só do leitinho Mas do alimento sólido Para nós crescermos Espiritualmente Para nós conhecermos A vontade de Deus E Nos prepararmos Para andar Nessa senda Apertada Nessa senda estreita Para que possamos Amadurecer Amadurecer Porque quem vai reinar Quem vai lutar Quem vai formar O exército do Senhor São aqueles soldados Maduros Que conhecem A vontade do Senhor E daí Nesse terceiro estágio O Senhor nos leva A desfrutar Sua presença Maravilhosa No vale da sombra Da morte Nós Desfrutamos O Senhor Desfrutamos Do seu amor Da sua correção Da sua disciplina Através do seu cajado E do seu bordão E nós estamos sendo preparados Para que? Nesse vale da sombra Da morte Nós estamos sendo preparados Para reinar Nós estamos sendo treinados Para lutar Nós vamos ver Na semana que vem No quarto estágio Queridos irmãos É o estágio De nós Formarmos O exército Do Senhor Para lutar Contra os adversários Do Senhor Então Louvado Ser o Senhor Ainda que eu ande Pelo vale da sombra Da morte Não temerei mal Nenhum Por quê? Porque o teu bordão E o teu cajado Me consolam Me encorajam Ah Tenho aqui As figuras Desse pastor Maravilhoso Com o seu Bordão na mão Com o seu Cajado na mão Isso É um exemplo Para mim Um exemplo Para mim Um dia Quando eu for vencedor Quando eu reinar Com ele Nós também seremos Aqueles que reinarão Com ele Com Uma vara de ferro Com bordão de ferro Para fazer o quê? Para apacentar as nações Reinar É apacentar Eu termino aqui Queridos irmãos Que nós fiquemos Encorajados Puxa Nós estamos sendo Treinados Hoje Na vida da igreja E esse treinamento Ocorre justamente Neste momento Que nós estamos Passando pelo Vale da sombra da morte Para sermos Aqueles que Vão reinar Vão pastorear As nações Com bordão De ferro Com vara de ferro Ou seja Louvado Seria o Senhor Nós Estamos sendo Treinados Para reinar Com o Senhor Isso me traz Esperança Isto espero Que te traga Esperança Não vamos Desanimar Vamos focar No Senhor Vamos olhar Para Ele Desfrutar A presença Do Senhor Não temerei Mal nenhum Porque Tu Estás Comigo Louvado Seja o Senhor Nós vamos encerrar Com uma oração Semana que vem Nós vamos Continuar Amanhã de manhã Às nove e meia Nós teremos A mesa do Senhor Com o louvor E às dez e quinze O irmão Pedro Dong Vai ministrar A palavra Para nós Louvado Seja o Senhor Espero que vocês Todos tenham Prestado atenção Para os avisos Que foram dados No começo Da reunião Sobre a inscrição Da conferência De geração santa E a conferência De jovens Tá bom E não se esqueça De ofertar Amanhã domingo Também Oferta também Para as igrejas Onde vocês estão Para a região Para a obra regional Etc Para o SEAP Para os co-portores E vamos também Continuar a nossa Campanha Cento e dez por cento Oferta Cento e dez por cento Também não se esqueçam De dar o like Para essa transmissão O seu like E também Quem não se inscreveu ainda Se inscreva No canal do Instituto E ative o sininho Para ser notificado De todos os eventos Do Instituto Louvado seja o Senhor Após A palavra desta noite Vai haver também Um número Bastante razoável De irmãos Não são cinco não São vários irmãos Do Instituto Vida para Todos Eles Eles querem também O direito de primogenitura Eles também querem Compartilhar Não é só servir não Então hoje à noite É a vez deles Os irmãos que servem No Instituto Vida para Todos Vão compartilhar a palavra Eu acho que são Sete ou oito irmãos Que vão compartilhar Irmãos e irmãs Tá bom? Então permaneçam ligados Para depois da oração Ouvir o compartilhar deles Vamos então orar Neste momento Senhor Jesus Nós te agradecemos Porque Estamos num lugar Privilegiado Estamos na vida Da igreja Onde estamos sendo Treinados Para reinar Um dia contigo Estamos sendo Estamos nos familiarizando Com o teu bordão E o teu cajado Que um dia Nós também usaremos Estarão em nossas mãos Para reinar contigo Para pastorear as nações Com esta vara de ferro Com este cetro de ferro Louvado seja o Senhor Por nos colocar Na vida da igreja Nos sentimos indignos Mas tu nos escolheste Tu nos convocaste Tu nos chamaste Senhor nós não queremos olhar Para o vale da sombra da morte É algo necessário Não tem como evitar Não tem atalho Mas vemos isso Como um treinamento Senhor nos dá Para que nós Conheçamos mais a ti Dessutemos mais A tua presença Maravilhosa E termos mais intimidade Contigo Termos raízes mais profundas Em ti E também Ensina-nos Senhor A saber Pastorear as pessoas Com a mesma vida Com que tu nos pastoreias Com o mesmo suprimento O teu bordão E o teu cajado Nos encorajam Nos consolam Obrigado Senhor Nós não temeremos mal nenhum Porque tu estás conosco O teu bordão O teu cajado Nos consolam E encorajam Abençoa todos os irmãos Mais uma vez Consola De uma maneira Forte Os irmãos Que perderam Entes queridos Mas Um grupo de irmãos Dormiu em ti Esta semana Senhor Tu possas suprir Todas as famílias Lembra-te Cada família Lembra-te De suas necessidades Cuida da sua saúde física Saúde emocional Mental E também Sua saúde espiritual Senhor também Lembra-te deles Na sua situação financeira Senhor Jesus A questão do trabalho Todas essas coisas Estamos impossibilitados A gente trabalhar Na plenitude Nas nossas plenas funções Supre os irmãos Através da igreja Ouve a nossa oração Abençoa Senhor Todos nós Nós Te agradecemos E oramos Em teu nome Amém